É, tinha gente achando que a Argentina ia sair fora, mas quem surpreendeu foi a Alemanha. E o que nos resta é zoar eles, né? O Tony Kroos, o Thomas Miller e o Neuer Tchau, Neuer Tchau, Neuer Tchau, Tchau, Tchau. Os alemães estão chorando, porque essa copa eu vou ganhar. E o Ozil e o Marcos Reus e o Neuer Tchau, Neuer Tchau, Neuer Tchau, Tchau, Tchau. Os alemães estão chorando, porque essa copa eu vou levar. É, e o Brasil tem que levar, hein? Esse ano é o ano do Hexa para nós, torcedores do Brasil. Mas a gente tem que zoar também, quem zoa a gente, né? E o Boatengue, e o Mário Gomes, e o Neuer Tchau, Neuer Tchau, Neuer Tchau, Tchau, Tchau. Os alemães, arrume as malas, que nessa copa não dá mais. E o Kedira, e o Kimi, e o Neuer Tchau, Neuer Tchau, Neuer Tchau, Tchau, Tchau. Os alemães já vão embora, não conseguiram nem passar. E o Brandit, e o Ter Stegen, e o Neuer Tchau, Neuer Tchau, Neuer Tchau, Tchau, Tchau. Me zoaram, do sete a um, mas agora eu vou te zoar. Foi uma paródia aí, só pra gente brincar um pouco aí com a Alemanha. Fizeram uma música meio parecida com a Argentina, só que eu adaptei pros alemães. Fiz essa paródia nova aí. Espero que vocês tenham gostado, desculpe a minha voz, eu sei que não é a melhor que vocês já ouviu. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e comente o que você achou da música. Tamo junto, é nóis.